Um homem foi morto após ameaçar e investir contra policiais militares no final da noite deste domingo em Palmas. A polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência em que um homem estaria ameaçando um vizinho com duas facas. Segundo o tenente de Paula, da sede do terceiro BPM, o homem estava embriagado e investiu contra os policiais. A viatura chegou ao local, deu voz e abordagem a esse cidadão, porém esse cidadão não acatou, vindo para cima da equipe com as facas. Então, para evitar uma injusta agressão, a equipe teve que efetuar um disparo contra esse indivíduo. O mesmo foi atendido pelo SAMU, encaminhado à casa do hospitalar de Palmas, porém, devido ao ferimento, a gravidade de ferimento veio a óbito. Estava bastante alterado o rapaz. É, o que nos relataram é que ele estaria ingerindo bebida alcoólica desde as 11 horas da manhã. Então, a equipe chegou, deu voz e abordagem, devido ao seu estado de embriaguez, ele não acatou e, inclusive, ameaçou a polícia vindo para cima com duas facas. Então, para evitar essa agressão, essa injusta agressão, a equipe teve que efetuar um disparo, o que culminou no óbito desse indivíduo.